MÚSICA O juan da Atenção Mas quando você está fazendo isso, você está conseguindo um ataque para mim? Basta lá, o juan da F darüber Você está perdido ao meu amigo? Aquele que tem uma merda! Eu quero fazer a pessoa com sua proteção! 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 Eu perguntei um gol! Eu não me engano sobre o dinheiro, Mas eu sabia o que aconteceria com a Fabiana se a pessoas erradas foram pagadas. Está com algum problema? Estou disparando uma coisa? Você está morto! É hora de morrer, cara! Vamos negociar! Eu me engano! O que é isso? Vai se apurece! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! O que é isso? O que é isso? O que é muito tempo foi que eu tinha feito comida, um bebê e comer quando ele está em voo. Um bebê e comer quando ele está em voo. Um bebê e comer quando ele não é. It was time to introduce our sniping pal to something more intimate and short-range. I didn't give a damn about the money. But I knew what would happen to Fabiana if the wrong people got paid. Yes, home! Here's your money! Let's see what's going on! Asshole! Look out! Ah, I can't do it! I'm here! Let's go! It's time to go! I can't do it! Motherfucker! I can't do it! Motherfucker! I can't do it! I can't do it! It's time to shoot me up here! I can't do it! What's up? Aha! I'm back! I'm back! Vamos lá. Vamos ver onde temos a chance. It was time to introduce our sniping pal to something more intimate and short range. O cara estava ficando assustado. O que eles sabem sobre o exchange? Isso é Sampa, mano. O tipo de caixa não está quieta por muito tempo. E esses filhos gostam de carros. Aqui, coloque isso. A melhor chance se nós dividimos. Parece que sabemos o que estamos fazendo. Sim, certo. Não se falem muito mais tarde, irmão. Parece que ele está chegando desde os caminhos. Fala, eles têm o cara com o bagulho. Vá aqui, cobrei-me. Eu vou para o outro. Mantenha o seu cabelo. Olha, todos os caras estão no centro da frente. Você pega os outros. Você diz... Ah, tá ao fundo da puta! Me dá cobertura! Me dá cobertura! Eu tô te dando cobertura! Continua atirando! Entendido, você tá protegido! Vá, meu cavalo! Está esperando o quê? Atira nele! Mata! Tira pra não te dar cobertura! Me dá cobertura! Me dá cobertura! Vá! 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 Tinha que bater, sua filhosa, chave! Está saindo! Porra! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?